A quarta edição do Congresso de Teologia, Sociedade e Fé reuniu diversos palestrantes renomados para trabalhar com os fiéis uma série de temas entre eles o evolucionismo e a antropologia segundo quem organiza o evento é uma forma de promover a reflexão das atividades do dia a dia Traz o nome da cidade também porque várias pessoas se deslocam de vários locais e também é bom porque é uma questão que a gente para para refletir um pouco sobre a vida vivemos uma vida agitada, corrida e às vezes esquecemos de Deus, às vezes esquecemos da fé e por isso um congresso desse a gente faz uma reflexão e convida as pessoas para também refletir em cima de um tema importante que é Jesus Cristo O evento promovido pela Assembleia de Deus Independente reuniu centenas de fiéis durante os três dias de encontro além das plenárias o congresso também contou com momentos de louvor com momentos de louvor com momentos de louvor